Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA by City Dessa vez para fazer os desafios off-road Que são 4, Cone Crazy, PCJ, Playground, Trial by Dirt e Test Track Eu vou estar mostrando a localização de cada um E também completando os desafios O primeiro desafio é o Cone Crazy Fica aqui nessa localização Na parte de cima do estacionamento Você vai ter esse estelho, tem um estelho estacionado Você vai usar ele para iniciar a missão Deixa eu ver, se eu descer e entrar de novo Ele vai estar iniciando a missão Ele vai estar estacionado aqui Eu tentei fazer antes, mas eu mudei de lugar Mas ele vai estar aqui Se não der certo, mexe um pouquinho ele Sai e entra de novo Acho que agora vai dar certo Vamos lá, eu vou ter que coletar 5 checkpoints Sem tocar em nenhum Cone E a cada checkpoint que eu pego Eu ganhei 12 segundos A partir do primeiro começa a contar o tempo O tempo vai acabando Eu não posso tocar em nenhum Cone Senão vai falhar a missão Segundo desafio da PCJ Train Ground Fica nessa localização aqui Vai ter aquela PCJ estacionada nesse canto Só subir nela que vai começar a missão Vamos lá Nessa aqui eu vou ter 2 minutos Para passar por 24 checkpoints Vai começar a contar Depois que eu passar pelo primeiro O primeiro O primeiro O primeiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também eu posso fazer outra vez pra tentar melhorar meu record e ganhar uma recompensa maior, mas também uma vez só já é o suficiente para o 100%. E aí 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 Esse foi o episódio de hoje E aí 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 E aí